Música Ai Ai Tô jogando com uma mão, agora que eu percebi Eu tô jogando com apenas uma mão, percebi A CIDADE NO BRASIL Agora que eu percebi que eu ainda desativei a coisa aqui Eu vou deixar desativado ainda Uma vez... Uma vez... Uma vez eu folder de um projeto Ouai, vá-la Yes, sim Às vezes, eu sonho sobre chees. Às vezes, eu sonho sobre chees. Às vezes, eu sonho sobre chees. Só antes de eu te ver uma coisa aqui pra eu falar... AAAAAAAH! Mano, acabou de me reviver, ele já me matou, meu Deus do céu! Um... SOMETIMES Yeah, I'm like... Yeah, I'm like to solve the puzzle Alright, go ahead Hehehehe SOMETIMES 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 Gira, 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 gira Um gnomo tava andando em cima do asfalto Vou parar na água e encontro um sapo E aí 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 Por que você tem fome? Meu Deus do céu, nenhum segundo eu consigo... Eu só fico gastando refri e morrendo, só isso. Eu gasto refri e morro. Não 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 gasto refri e morro. Sólogas se CG fuera. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Ahahahah! Eu vejo ele, vejo ele, vejo ele? Eu vejo ele, vejo ele. 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 Eu vejo ele. Eu vejo ele, 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 vejo ele. Eu vejo ele. Abatido duas vezes, zero revives. Abatido duas vezes, zero revives. Que menina safada, fingiu que me reviveu, nem me reviveu, me margou, ah, eu sempre revivo ela. Veto Revive, batido uma vez, não, duas. Fui. Veto Revive. Veto Revive.